Guardiões Guardiões são protetores. Somos verdadeiros protetores de água, floresta e mais. Isso nos transforma no maior crime ambiental do Brasil. E esse avanço dessas manchas rosas é o desmatamento. A floresta está mais morrendo do que crescendo. Tem os exportadores que exportam a madeira roubada. Vai lá pra fora, os estrangeiros. Sem visto, mexer com o FUNAI, guarda tora, pega madeira. Se parar isso aí, eu vou passar fome. Claro com a política. É um fluxo financeiro que está altamente interligado nos mercados internacionais. Essa foi criada, isso não é grupo não, que luta pela vida. Protegemos a floresta o mundo há milhares de anos. Vocês nunca tiveram o direito a caçar e a pescar, entendeu? A plantar nada. Se nós não restaurarmos essas áreas mais desmatadas, a Amazônia pode ultrapassar o ponto de não retornar. Isso é um desastre para o clima global e para toda a humanidade. As vozes dos povos indígenas decidem ser ouvidas. Milhares de pessoas indígenas estão ralhando na capital Brasília para protestar e atacar seus direitos. Pelo menos 600 de nós já foram assassinados desde 2014. Meu coração chora. Qualquer coisa, pistoleira, qualquer madeira me mata. A opção não existe. A opção não existe no mundo. Destruir a Amazônia é em parte destruir a nós mesmos. Morre se precisar de um corpo floresta. Um pedaço de floresta é o que existe. Arrupeça antes para o mundo. Somos guardiões. Essa luta é minha, essa luta é sua, essa luta é nossa. Arrupeça. Obrigado.